E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo na fissura para assistir o Shark Tank. Eu também estou aqui, estou na fissura, para saber o que está rolando de novidade no empreendedorismo brasileiro. Empreendedorismo é esse que a gente faz na unha, na raça, e tem que se virar para fazer acontecer. E como vocês já sabem, no intervalo do nosso programa, eu apresento alguns convidados aqui que fizeram por A mais B o seu negócio acontecer. E o de hoje chegou até virar tubarão. Se liga. E aí, gente? Bom, como eu falei, estou aqui hoje com o José Carlos Semenzato. Se mais nada, prazer estar aqui com você. Muito legal poder entrevistar os caras que são meus amigos, meus sócios. Obrigado, sócio. É isso aí. Vou contar os números do Semenzato aqui e vou tentar não me perder. Aos 13, vendedor porta-a-porta de coxinha em Linz, interior de São Paulo, certo? Hoje, dono da SMZTO, o maior grupo de franquias do Brasil, sem dúvida nenhuma, uma holding com várias empresas dentro, 4 mil franquias operando e mais de 6 bi de faturamento. 6 bi, mais de 6 bi é um número absurdo. Me conta um pouco dessa história aí, cara, pra entender isso, porque é um monstro isso, né? O que é bacana, Tito, é que a essência continua a mesma. Sabe aquele tesão do começo, dos 13 anos, me tornando o melhor vendedor de coxinha que Linz teve na história? É o mesmo Semenzato, com a mesma essência, com o mesmo DNA, com o mesmo tesão verdadeiro, de levar oportunidades pras pessoas, né? E quando eu vejo esses números grandiosos, pra mim, a realização é muito parecida com o que eu consegui realizar como o melhor vendedor de coxinhas com 13 anos. Você só fez uma coisa mais macro, você só ampliou. Porque foi muito, muito interessante, eu descobri verdadeiramente que o fruto do trabalho é muito bom, ele te leva pra onde você quiser, e eu consegui comprar o Fusquinha 1962, com a venda das coxinhas, com essa Monarca e Monareta. E o Fusquinha modificou... Deixa eu entender isso, você com 13 anos trouxe o Fusca pra família? Fruto do trabalho, venderam coxinhas. Isso foi muito transformacional. Com 15 anos, eu me torno o melhor copiador de Xerox, de Lins. E nessa de relacionamento com o cliente no balcão da copiadora, eu fui visto. Fui visto pelo seu Valbir, que falou o seguinte, você está fazendo um curso de computação no final de semana, você é o melhor atendente copiador de Xerox que eu já vi. Você tem todos os atributos pra ser o futuro programador de uma empresa aqui em Lins, que tá precisando contratar. Eu vou pedir pro seu patrão pra te levar pra essa empresa. Cara, ali começou a mudança da minha vida. Eu me tornei rapidamente o melhor programador de computadores que Lins e região teve. E tudo isso que você tá falando faz justo ao que a gente fala, de se dedicar. O cara não é que ele era um vendedor de coxinhas, ele era o melhor. Então vamos fazer o melhor. Faz acima da média, né? Bom, não obstante a isso, então o melhor programador rapidamente me torna analista de sistemas, mas eu conheci como funciona toda a rotina empresarial dentro de uma empresa. Aí nasce, então, com 23 anos, a Microlins, foi a minha primeira empresa com que objetivo? Capacitar os jovens do Brasil inteiro, ensinar uma profissão e colocá-los para trabalhar no mercado de trabalho. Então assim, um projeto social incrível. Isso você com 23 anos. Um projeto social incrível. Rapidamente a Microlins se tornou a maior da América Latina. 750 escolas, né? Mais de 500 mil alunos ativos. Bom, 43 anos de idade e dou um salto para 2010. Foram 19 anos de 91 até 2010, quando eu vendi a Microlins e coloquei a mão nos meus primeiros milhões, aquele monte de zero legal na conta bancária, que é onde com 43 anos eu pude dizer, realizei a minha primeira etapa, realizei a minha primeira etapa, agora eu estou pronto para a segunda etapa. Segura a ansiedade que a gente já volta com o Semenzato, hein? Já, já. O Shark Tank é uma verdadeira aula de empreendedorismo e esses tubarões não estão para brincadeira, tá? Agora a gente volta aqui com um deles, Semenzato, que já foi com tudo no primeiro pitch, no programa e na vida. Eu fundo o SMZTO com a ideia de trazer um monte de coisa aqui para dentro. Vai ser uma holding, vou ajudar muita gente, vou fazer por um monte de gente. Um monte de coisa multissetorial, exatamente, e de ajudar os empreendedores que querem começar uma atividade na vida dele. E ao invés dele aventurar-se, dele tomar o risco de inventar um negócio, ele visita a SMZTO e ele vai conhecer um portfólio enorme. Ele vai abrir um cardápio de opções, ele fala, o que eu quero fazer? E o que é melhor, Tito? Negócios testados. Validados. Validados e com excelentes resultados. Validados, muito, muito inusitados, porque se eu tivesse planejado, talvez eu tivesse percebido ou detectado que eu não teria condições de fazer. E meio naquela de sem planejar e foi por necessidade que eu entrei no mundo das franquias. Eu tinha montado 17 próprias em 91, 92, 93. Microlins tinha 17 lojas suas. Os primeiros dois anos, três anos. Quase uma por mês eu montei. Muito alavancado por financiamentos bancários, leasing em dólar, enfim. 94 veio o Plano Real. 94. O Plano Real falou o seguinte, deflação na receita e dólar disparando. Eu não conseguia pagar mais as parcelas dos financiamentos, aluguel, professor. Tinha duas opções. Encerrava o meu sonho como empreendedor e voltava lá a ser professor, a ser programador. Ou eu tinha que dar uma grande virada. Nesse momento, lembra do seu Valmir, que eu falei agora há pouco? Lembro. Você sabe o que é franquia, Semenzato? Não. Lá em Lins, na cidade pacata do interior de São Paulo. Não, não sei. Aí fui pesquisar. Franquia, você vai licenciar a sua marca, você vai transferir no Oral. Bom, rapidamente, eu transformo 16 das próprias em 16 franquias. Caraca. Em 95. Nunca mais eu saí do setor de franquias. Seguinte, como você sabe, acho que a galera que acompanha o teu trabalho e eu, não só por estar inserido nos teus negócios, a gente assócia algumas operações, eu sei que você é um cara plural dentro das empresas que rolam aqui dentro da Holding, da SMZTO. E a pandemia veio e assustou, porque tiveram nichos que seguraram e teve nicho que voou. Então, isso tudo trouxe cenários muito diferentes nessa pandemia. Mas o mais importante, aquela mesma criatividade, aquela mesma visão de futuro, rapidez, inovação que o Semenzato sempre teve, eu levei para dentro das empresas logo no início da pandemia. E fizemos preservação de caixa, fizemos todo um plano de ação, alongamento com fornecedores, renegociação de aluguéis. Então, já no começo, porque nós não tínhamos uma noção se a pandemia demoraria seis meses, um ano ou dois anos, como foi. Então, no final do dia, fizemos a lição de casa da forma correta, de forma rápida, transformamos e aceleramos o digital nas marcas, levamos negócios que... Eram físicos para o digital. Para o digital e dentro dos modelos de lojas fechadas, por exemplo, chegamos a ter inovação de continuar fazendo vendas pelo WhatsApp com loja fechada. Chegamos a bater 40% do orçamento de algumas marcas com loja fechada. No e-commerce. O que é que vale dizer? O que é isso? Credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não tem nada. Resumo, a gente saiu, vamos dizer assim, a gente saiu muito bem. Nós não somos uma ilha, obviamente, setor de educação, alimentação, todos sofreram um pouco, mas a gente saiu com um balanço muito positivo. Tivemos um índice quase zero de fechamento de franquias. Legal. Praticamente zero. Num volume de 4 mil franquias em operação, nós praticamente não fechamos nada. Bom, e aí a gente vê o cenário. Então, todo mundo acelerando. Acho que agora a gente volta, a gente está num período pós-pandêmico, começando a entender que as coisas estão acelerando de novo. Quais são os planos da SMZTO para o futuro? A SMZTO, cada vez mais, ela quer se apropriar do ecossistema do franchise. Nós não queremos apenas ter aqui uma marca, um produto para oferecer para o nosso franqueado. Nós queremos ter aqui um portfólio de produtos que vai de tecnologia a produtos financeiros que possa prover toda a cadeia do sistema de franchise. Ou seja, nós queremos prover todo o ecossistema, inclusive para os nossos consumidores. Por exemplo, eu quero fazer um tratamento dentário numa das nossas clínicas. Está aqui um financiamento para você através de parceiros que vão fazer parte do nosso ecossistema. Muito legal você ter isso dentro de casa e evitar que o cara pegue num lugar com taxa abusiva. Exatamente. Que era só ferrar com o cara e falar, vou te blindar, vem comigo. Exatamente. Você vai fazer um 360. Então isso é o sonho de consumo da Rode SMZTO. Prover franqueados e clientes e consumidores, de um modo geral, de um ecossistema 360, que ele possa efetivamente crescer conosco, que ele possa ganhar dinheiro, que ele possa reinvestir conosco. Enfim, que ele tenha um ciclo longo. Muito legal. SMZTO é para 400 anos, 500 anos. Boa. E vamos de programa que logo mais eu estou de volta com o Semenzato, esse mega tubarão, para trocar uma ideia sobre a experiência dele no Shark Tank Brasil. Até já. Ixi, está tenso esse programa, hein, gente? Meu Deus, são muitas emoções. Shark Tank Brasil é sobre isso. E eu estou de volta aqui com um dos grandes tubarões do tanque, o Semenzato, para saber um pouco mais sobre essa experiência muito intensa. Então, beleza. E aí, eu quero entender agora de você, José Carlos Semenzato, o Shark, a parte SMZTO. Está aqui, o Shark Semenzato. Como é que está lá? Está gostando disso? Porque agora a gente é vizinho de cadeira também, né? Eu também estou muito honrado, na verdade, de estar aqui do teu lado e lá do teu lado também. Então, quero que você saiba disso. Foi um presente incrível, né? Porque foi uma forma que o Semenzato encontrou, né? Através desse convite da Sony, de poder entregar e devolver para as pessoas um pouco do que eles me deram, né? O sucesso, o reconhecimento, enfim, dinheiro, relevância, tudo isso está dentro do pacote. Mas poder devolver isso agora de uma forma educativa, através dos pits que rolam, né? De poder ouvir histórias e eu me vejo, na maioria das vezes, Titor, lá no lugar deles, cara. Porque eu fui um empreendedor, começando com a venda das coxinhas, depois com as minhas primeiras franquias, que passou por todas as dores que eles passam hoje. Então, eles têm aqui, na figura do Semenzato hoje, alguém que se coloca no lugar deles, sabe as dores, as necessidades. Já passou aquele processo. Então, eu consigo, não só no pior cenário, se eu não sinalizo um investimento no negócio dele, eu consigo passar muito conhecimento, eu consigo passar dicas. Eu acho que é o nosso grande papel, né? Sim, sem dúvida. Não, eu ia te falar, eu queria, já emendando outra pergunta, o que você analisa na hora de, de fato, investir no pit? Porque, assim, eu, Felipe, falando, eu fiz uma participação na temporada passada e agora estou fixo lá com vocês e eu tenho esse exato problema, cara. Eu olho aquilo ali e falo, cara, eu estou me vendo ali. Eu era, há pouco tempo atrás, um cara que estava sambando e, graças a Deus, minhas coisas viraram, clarearam bastante, mas é muita responsa, porque você está mexendo com o sonho de alguém, com a oportunidade da vida da pessoa, ela tem muita responsabilidade envolvida ali. Então, o que você analisa na hora de fazer um pit? Quais são, vai, me dá três pontos que você não deixa de analisar. Legal. Olha só, a primeira coisa é uma coisa muito simples, mas é o tamanho da paixão desse empreendedor. Ah, faz super sentido. A gente, vamos falar aqui, a gente pode falar disso em tesão, a gente pode falar em sangue nos olhos, a gente pode falar que é aquela energia boa. Gana de vencer. Aliás, a energia boa do nosso sócio da Bordelénia. É isso, é isso. Que diga-se de passagem. Energia 300, penso num cara com a lição de casa bem feita, de verdade. O cara ligado no 380 volts, 24 horas. Então, essa é a primeira coisa que eu analiso. Depois, segundo, qual é a tese, quais são os fundamentos do negócio dele? O negócio dele para de pé, o negócio dele gera caixa, o negócio dele será um bom negócio para terceiros ou para ele próprio, seja para fazer filiais próprias, seja para fazer franquias. Esse negócio é bom, ele para de pé. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto é quando você consegue escalar. E eu conduzo, minha paixão é franquia, então quando eu olho um negócio que eu consigo pensar em 100, 200, 300, 400, 500, opa, aí a briga fica diferente. Aí eu viro o tubarão martelo. Você sabe o que é o tubarão martelo? Não. O tubarão martelo é que come outros tubarões. Ah, é? Cuidado. E eu achei que era tudo. Então, ainda bem que eu vou pular uma cadeira, 200, no programa, eu fico uma para o lado. Você vai ficar do meu lado. Eu já fiz a produção que não. E agora, só para encerrar, porque, cara, por mim, a gente fica... Eu acabo aqui mais 20 horas e eu garanto que a galera de casa também está se amarrando nesse papo. Acho que quando o papo é leve e informativo, do jeito que você consegue... Cara, você faz de uma forma muito didática, dá gosto de te ouvir. Imagino que a galera de casa, todo mundo da produção, todo mundo assim aqui, vocês tinham que ver, está todo mundo aprendendo com o Zé aqui. Eu quero fechar te desejando as boas-vindas para o Tanque dos Tubarões, para o Shark Tank Brasil. Muito obrigado. Desejar muito sucesso. E se rolar alguma parceria também, vamos estar juntos sempre, né? Como que não vai, né? Mas eu quero agradecer as tuas boas-vindas, mas eu quero que você finalize dando uma dica para o empreendedor que está começando. Se eu pudesse dar uma dica para o cara que falou, eu comecei a empreender agora, estou no começo do meu negócio, qual é a dica que você daria? Olha, a dica mais importante que eu vou... Ela tem... Não dá para ser uma dica, mas ela é um conjunto, que para mim eu considero muito importante, né? Seja o melhor, tá? Se reinvente, seja o melhor, faça diferente, encante o cliente. Pode ter certeza absoluta que o sucesso virá para você. Com essa dica valiosíssima, né? Muito obrigado, cara. Obrigado. Sem palavras. Obrigado pela visita também. Que isso, cara. Obrigado, viu gente? Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, assim como toda a produção que está aqui, assim, aprendendo com o cara, todo mundo de boca aberta. Até a próxima. Obrigado.